Sá ele cai no mundo de um primeiro pé Tô fazendo sozinho por aí tá acelo Eu te amo que o bravo gente compre Só tá imbrando o botão de até o God e Nas principais as bobas dão aquele o 되o seu dentro do carro De primeira, tá? De primeira! De primeira, tá? Até a época, né? De primeira! O que é isso? De primeira!